Imagens de satélite que serão usadas como banco de dados na regularização de imóveis rurais em todo o país foram apresentadas hoje a representantes de estados e municípios. A ideia é cadastrar quase 5 milhões de propriedades. Apenas o estado da Bahia ainda não firmou parceria com o governo federal para a construção do Cadastro Ambiental Rural, que passou a ser obrigatório com o novo Código Florestal aprovado no ano passado. Além de ajudar a controlar o desmatamento, este cadastro vai ajudar o produtor a ter acesso a crédito e segurança jurídica. Acho que a gente tem um novo caminho a trilhar na área ambiental e vamos juntos com essa determinação de realizarmos um cadastro e de fato podemos discutir sobre o que tem que ser regularizado, de fato podemos discutir sobre o que tem que ser preservado e de fato podemos, com outros mecanismos de incêndio, regulamentação de incêndio queimado, regulamentação de instrumentos econômicos, o código é enorme, no código tem mil facetas e nós teremos que compartilhar todas essas facetas com a sociedade brasileira.